Abertura Eu lembro o dia que aceitou ser minha namorada Lembro a gente andando de mãos dadas Lembro que eu sempre te deixava na porta de sua casa Lembro dos planos para o casamento Eu lembro das brigas bobas sem fundamento Eu lembro e choro Eu lembro e choro A beautiful This is not goodbye A beautiful This is not goodbye De repente aquela música toca Olhos enchi de água Coração desaba Lembro do sorriso Lembro do seu jeito Eu lembro dos seus olhos Lembro do seu cheiro Eu lembro dos abraços Eu lembro da sua voz Lembro de tudo A beautiful This is not goodbye A beautiful A beautiful Isso não é Fiz essa canção Simples pra dizer Tem coisas que só Deus pode responder Pra nós Pra nós Só entende Só entende De lágrimas Quem já chorou Só quem sente A dor Sabe O que ela Causou O que ela Causou O que ela Causou A beautiful A beautiful This is not goodbye A beautiful This is not goodbye A beautiful This is not goodbye A beautiful A beautiful A beautiful A beautiful A beautiful A beautiful Tchau, tchau.